Então vamos lá gente, falar um pouquinho mais sobre quanto custa começar do zero, a gente vai falar um pouco mais sobre utensílio, tirar um pouco das dúvidas de vocês, sobre utensílio, sobre equipamento, sobre o que eu preciso ter, o que eu não preciso ter, o que dá pra substituir. O primeiro equipamento que eu vou começar falando, porque é importante, tem uma galera aqui no YouTube que fica brava comigo às vezes, eu vejo os comentários nas receitas que eu posto, por que você não posta receita em xícara, em colher? E gente, a partir do momento que a gente decide trabalhar com confeitaria, até mesmo você que faz por hobby, né, às vezes você faz um bolo de chocolate maravilhoso pra sua família, aí daqui duas semanas eles querem o mesmo bolo de chocolate, só que você saiu da sua casa e você tá fazendo, sei lá, no sítio da sua avó, e aí a xícara que ela tem lá é diferente da sua. O que vai acontecer com seu bolo de chocolate? Vai ficar diferente, às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar, às vezes vai ser mais doce, vai ser menos doce, vai ficar mais macio, vai ser menos macio, por que? A gente não tem precisão com receita em xícara, a gente não tem precisão com receita em colher, sempre que a gente faz uma receita em xícara, em colher, a gente pode ter alguma diferença de padrão. E quando a gente fala de confeitaria, a gente tá falando de padrão. Eu preciso servir pro meu cliente um produto sempre igual. Nada vale um cliente comprar um produto comigo nesse mês e daqui dois meses, tá completamente diferente, porque ele vai lembrar daquele bolo gostoso, que era de uma maneira, que era molhado na medida certa. E isso, uma receita padronizada com balança, é que vai te trazer. Só isso, tá? Tem muita gente que fala assim, ai Bruna, mulher, quando tá naqueles dias o bolo não dá certo, quando eu tô estressada meu bolo não dá certo, meu chefe brigou comigo que eu fui fazer um bolo, eu tava muito nervosa, não deu certo. O que eu vou falar pra vocês, gente, é que você dominando técnica e tendo padrão e pesando seus ingredientes, não tem como seu bolo dar certo. Não dá certo, tá? Não tem como, isso é balela, tá? Você tem o mesmo equipamento, seu forno funciona tudo igual, tá tudo certo, se você pesar vai dar certo. Porque eu faço bolo há anos e sei, e desde do início, né, porque eu fiz faculdade de gastronomia, então desde lá da faculdade eu aprendi que tem que ter padrão, a gente tem que pesar as coisas, então eu aprendi isso desde sempre. Só que eu fui criada por uma mãe, mãe do quê? De xícara. A minha mãe, várias e várias receitas de xícara. Quando eu tive que pegar as receitas dela pra gente conseguir fazer na empresa, eu tive que padronizar tudo pra balança. Então balança é muito importante. A partir do momento que vocês comprarem isso daqui, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Nunca mais vocês vão falar, ai, minha receita não deu certo. Vai dar certo. Se você dominar a técnica e tiver padrão, vai dar certo. Dá pra fazer bolo sem balança? A Emily tá perguntando. Dá, né? Não vou falar pra vocês que não dá, a gente tem aí milhares e milhares de conteúdos de receita de bolo em xícara e em colher. Aqui não tem. Vocês não vão achar. Mesmo porque, né? Eu ia falar pra vocês quanto custa começar do zero. Essa balança aqui custa de 20 a 40 reais e essa balança aqui custa mais ou menos 25 reais. Isso daqui é uma balança pra medir coisas grandes. Então vou pesar a farinha, vou pesar meu açúcar, vou pesar meus ovos. Sim, a gente pesa os ovos. Sim, a gente pesa o leite. Sim, a gente pesa a água. A gente pesa tudo aqui, tá? A gente é um... Nós somos os neuróticos do padrão, tá? Então, pesa tudo. Então aqui pra eu pesar coisas grandes. Aqui pra eu pesar coisas pequenas. Por exemplo, a minha receita pede 1 grama de sal. Aqui não dá pra pesar 1 grama de sal. Aqui pesa. Aqui ele pesa miligramas. Então ele pesa 0,1 miligrama. Então isso daqui é uma balança de precisão, tá? Isso daqui é maravilhoso, por exemplo, pra quem trabalha com doce fino, pra quem trabalha com brigadeiro. Pesa 1 por 1, sempre no mesmo padrão, sempre igual, tá? Gente, confeiteiro é o doido do padrão. Você vai aprender isso, tá? Então, não precisa ter as duas, mas essa daqui é imprescindível. Essa daqui precisa ter, essa grande. De 20 a 40 reais. Isso dá confiança, né amor? Pra você entregar sempre o mesmo produto pro seu cliente. Sempre o mesmo produto pro seu cliente. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Então, ó, balança. Vou colocar só essa grandinha, pra gente ter uma noção. De 20 a 40 reais, tá? Depois a gente some isso aí, pra gente ver mais ou menos quanto dá, né amor? E aí, gente, a gente entra em outra coisa muito importante, que é balança, né? É muito difícil a gente trabalhar com bolo, com buttercream, com balança, com batedeira. Se a gente não tiver uma batedeira. Tem que ter batedeira. Bruna, precisa ter uma kitnade? Não, não precisa ter uma kitnade, tá? A gente pode ter uma batedeira, desde uma batedeira simples de mão, até uma super planetária, tá? Essa batedeira simples de mão, é aquela batedeira que tem em casa de toda avó, tá? E aí, a gente tem uma batedeira planetária. A batedeira planetária, a gente tem diversas marcas. A gente tem Britânia, a gente tem Arno, a gente tem Hamilton Beach, a gente tem o que é mais? Oster, tem várias. Elas vão dessas pequenininhas de batedeira de mão, a 60, 150 reais. É claro que tem as kitnades da vida, que é de batedeira de mão, que é mais cara. Mas, tá? Não precisa. E aí, a gente começa a entrar nas batedeiras planetárias. Que a gente consegue aí, batedeiras boas planetárias, a 350 reais. Ó, a gente tem aqui uma batedeira da Oster, que meus alunos falam muito bem, a 566 reais. A da Arno é excelente, eu já trabalhei muito com a batedeira da Arno. Inclusive, a minha kitnade já me deixou na mão em Natal, porque ela não aguentou do tranco e eu mantive firme e forte só com Arno, tá? Então, não fiquem com essa ideia fixa na cabeça de vocês, que precisa, tá? O que eu acho legal, se vocês puderem investir, é em um bowl de inox, tá? Eu tenho bowl de vidro, por quê? O bowl de vidro pra vocês enxergarem melhor a receita que eu tô fazendo. Só que bowl de vidro quebra, esse daqui já é o meu terceiro, tá, gente? Porque a gente usa muito, a gente tem... Só pra dar aula, né? É só pra dar aula, a gente usa muito aqui, né? Então, muita gente pega, lava toda hora, quebra, né? Imagina isso dentro de uma produção também. Vai quebrar e é caro, tá? Um bowl de vidro custa 500 reais, só a tigela. Então, não vale a pena ter, tá? Então, o bowl de inox, ele é excelente, porque o bowl de plástico, né? O plástico, ele esquenta. Então, se você botar, por exemplo, o seu merengue lá pra bater. Você fez lá clara de ovo com açúcar na panela, Chegou lá 72 graus pra fazer o merengue suíço, Botou no bowl de plástico, ele vai demorar muito mais tempo pra bater. Porque o plástico, ele não vai esfriar, tá? Ele só vai esquentar. Então, você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso não quer dizer que não dá pra trabalhar com bowl de plástico. Dá. Só que, você tem esses probleminhas. Você vai ter que ter um pouquinho de ovo de cintura, Fazer um banho-marinho invertido, né? Colocar gelo. Então, você precisa de ter algumas alternativas, tá? Mas, dá pra trabalhar. O bowl de plástico dá cheiro também. Tem isso também, né? Que algumas coisas complicam um pouco. Por exemplo, se você quiser usar o seu bowl de plástico Pra desfiar um frango e depois bater um bolo, Pode ser que você tenha um pouco de problema. Então, o ideal é o bowl de inox. Mas, se não tiver, também dá pra trabalhar muito bem com o bowl de plástico, tá bom? Então, a gente vai de batedeiras boas a R$350,00 a R$2.200,00. R$2.200,00 mais ou menos que custa uma KitchenAid. Tem a KitchenAid profissional também, que é aquela maior zona. Eu tenho lá na outra cozinha minha. Ela vai custar aí entre R$4.000,00 e R$6.000,00. Eu vou colocar o preço de uma planetária, amor, pra deixar o preço da planetária. Porque a de mão, normalmente, não é o que eles vão investir. É o que já tem em casa, né? É, mas é que se não tiver nenhuma, né? É possível, né? Tá bom. De mão. Ó, essa daqui, eu vou colocar o preço que eu paguei nessa daqui. Essa daqui é da Cadence. Eu paguei R$90,00. E aí, vou colocar uma planetária. De R$500,00, tá? Com bowl de nox. Então, batedeira tem que ter. Não tem como não ter. Depois, outra coisa muito, muito importante, que não dá pra não ter, são as nossas formas. Forma de bolo, porque é onde você vai assar o bolo pra fazer o bolo, né? Isso aqui não tem como a gente fugir. Então, gente, eu vou colocar o preço dessa daqui de R$15,00. Ó, essa daqui tem R$15,00 por R$10,00, R$15,00 de diâmetro, R$10,00 de altura. Essa daqui tem 11 centímetros de diâmetro, 8 centímetros de altura. Eu gosto muito de comprar as de 10 centímetros de altura, porque eu gosto de montar o bolo dentro da forma. Essa forma aqui, ó, a gente paga uma média de 20 reais, tá? Provavelmente tem lugares mais baratos. A gente paga, então, uma média de 20 reais. Mas, eu, se você estiver começando, quando eu vendia bolos, e a maioria da galera que eu conheço, o que mais sai é o bolo de 15 centímetros. É claro que hoje a gente tá num cenário diferenciado, que muita gente compra o bolo de 10, de 11 centímetros, mais ou menos, que é um bolo pequenininho, pra poucas pessoas. Mas a gente já tá mudando um pouco esse cenário. As festas já estão começando a aumentar um pouco mais pra 20 pessoas, 25 pessoas. Então, a de 15 centímetros de diâmetro é muito utilizada, é muito vendida, é o que mais sai. Então, se você estiver começando, o ideal é forma de 15 centímetros de diâmetro. No mínimo, duas. A gente tá escrevendo o arroba das formas aqui embaixo, pra vocês verem, tá? Tá? Então, formas. Um kit de 3, de 15 centímetros, custa 41 reais. Opa! 41,90? 41 reais, não sei. Tá? Um kit com 3 formas, tá? O ideal é ter no mínimo duas. Se você quiser comprar 2 kits de 3, a sua vida vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Gente, isso daqui não é uma coisa muito, muito, muito necessária. Amor, vê se você acha o preço do nivelador um pouquinho mais pra baixo aí pra mim. Isso daqui é um nivelador de bolo. Não precisa comprar, sabe aquela marca cara? Tá? Tem uma marca cara aí, de coisas de bolo, que custam 150 reais o nivelador e ele ainda não é dos melhores, tá? Isso daqui vocês vão pagar entre 15 a 25 reais, dependendo do lugar, tá? Nivelador de bolo. É extremamente necessário? Não, não é. Você pode cortar com uma faca de serra? Sim, você pode. Só que, isso daqui vai te dar o quê? Padrão. E a gente gosta de padrão. Isso daqui vai te dar a fatia perfeita, todas iguais, todas niveladas, nenhuma, né? Desnivelada. Sabe aquela massa que vai ficar um tantinho mais alto, um tantinho mais baixo? Então, isso daqui vai te dar uma massa retinha e perfeita. Então, nivelador... De 15 a 25 reais. Um nivelador de bônus. Preciso ter? Não preciso. Minha vida vai melhorar se eu tiver? Vai. Tá? Bailarina, né? Vamos falar um pouco sobre bailarina. Aqui eu tenho dois exemplos de bailarina. Uma bailarina, ela agiliza o nosso trabalho. A gente consegue fazer uma produção muito maior, um bolo muito mais liso, um bolo muito mais bonito. Então, precisa. Ó, então aqui eu tenho uma bailarina simples e essa daqui que a gente chama da Ferrari das bailarinas, tá? Essa daqui é uma bailarina que você vai ter pro resto da sua vida, que não vai te dar problema. Que ela vai aguentar qualquer bolo que você colocar aqui em cima. Eu já fiz bolo até de 5 andares em cima dessa bailarina. Ela aguenta muito bem e ela é muito maravilhosa. Só que é uma bailarina cara. Essa bailarina aqui, dependendo do lugar que você achar... Amor, tá achando aí bailarina na minha colinha de preço? Bailarina. É, elas colocaram uma simples, né? Essa bailarina aqui, que é da CIMAP, é a mesma marca da nossa bailarina, tá gente? Da Cake Lover. É, porque a gente não trabalha com produto mais ou menos, né mozão? Não, é só produto. Muito maravilhoso. 900 reais. Tá? Essa bailarina aqui, ela depende do lugar, tá? 600 a 900 reais, dependendo de como você vai achar pra comprar. Mas é uma bailarina pro resto da vida de vocês inteiro, tá? Uma bailarina da CIMAP. Isso daqui é uma bailarina mais simples, tá? O que eu tenho que tomar cuidado quando eu for escolher uma bailarina? Bailarinas assim, de MDF, ou de vidro, ou de vidro. Ou de plástico, elas vão de 60 a 250 reais. Como que eu escolho uma boa bailarina, se eu não tenho uma grana alta pra investir na Ferrari das bailarinas? Gente, primeira coisa. Diego, dá pra mostrar aqui? Tá vendo que essa junção aqui, ó, é de plástico? Ó, de plástico. Num pezinho de metal. Isso daqui, gente, pode dar um problema tão, mas tão grande pra vocês, se vocês trabalham muito. E se vocês trabalham com bolos um pouco maiores. Porque ela pode quebrar, tá? Se você estiver trabalhando com um bolo mais pesado. Então, às vezes, você puxa... Já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô falando. Você puxa o bolo, ela quebra no meio. Já aconteceu comigo. Ah, Bruna, são todas que vão acontecer isso? Não, provavelmente a empresa já deve ter melhorado, mas eu sei que tem bailarinas mais ruins. Tem outras bailarinas que são todas de nox, que elas são só acopladas com pino aqui, né? Aí você puxa assim, ela solta. Então, ela bambeia demais. Isso dá muito trabalho pra você espatular seu bolo. As bailarinas de plástico, tem umas que não... Que são, assim, impossíveis. Que vão custar 15, 30 reais. Mas é melhor usar o prato de micro-ondas, porque você vai passar nervoso. E tem outras de plástico, elas duram um pouco mais. Só que com o tempo, elas começam a enguiçar. Então, não vale tanto a pena. Então, vocês vão gastar aí... Bailarina, gente, entre 30 a mil reais. Dependendo da bailarina que você quer comprar, tá? Mas, saiba como escolher. Vamos colocar uma média, amor, do quê? De bailarina? 200 reais. É, vamos por uma média. Ah, as de vidro, gente. As bailarinas de vidro são excelentes, tá? Muito melhores do que as que tem o MDF. As de vidro são muito mais resistentes. Então, uma boa bailarina de vidro, você vai custar... Vai pagar entre 200 e 250 reais. Colocar aqui 250 reais, tá? É o que você vai pagar. Espátulas. Isso daqui a gente usa pra caramba, tá, gente? E aí, o que eu tenho que procurar é a espátula. É esse formato aqui. Tá vendo que aqui é reta e aqui ela é mais oval. O que que acontece? Essa parte aqui, quando eu tô mexendo uma panela, eu consigo pegar todos os cantinhos. Quando eu quero pegar a massa do bowl da minha patedeira, que é redondo, eu vou lá e pego também. Então, ela funciona super bem. Pra gente que é confeiteira tem que ter assim, ó. E eu tenho trocentas. Mas se você tiver duas grandes e uma, duas pequenas, já ajuda a sua vida, tá? Ela vai aí de 15 a 25 reais, mais ou menos. É ideal sempre... Isso daqui não ser de madeira. Pode ser de bambu. Pode ser de inox. Pode ser todo de silicone. Cuidado com o bambu também, às vezes ele quebra. Madeira, gente, não pode ir na cozinha, tá bom? Usem isso daí como regra. Ai, Bruna, mas eu tenho uma colher de madeira maravilhosa. Não pode ir na cozinha. Madeira não pode ir na cozinha. Se for bambu, pode. Se for madeira, não pode, tá? A madeira, ela é porosa. Ela entra bactéria. Ela não seca direito. E aí, você vai lá e vai mexer seu brigadeiro com a colher de pau cheia de bactéria. Tanto, gente, que a colher de pau, com o tempo, ela fica meio verde. Então, cuidado. Não pode. Madeira na cozinha não pode, tá? Então, fiquem sempre de olho. Então, espátulas aí, ó. Espátula, pão duro, tá? Vou escrever como pão duro, porque a gente vai falar de espátula também. Ô, amor. Oi. Colocar 20 reais. Tipo, encontra, vai, na kamiká, desses lugares assim, encontra também? Espátula? É. Pão duro? Sim, gente. Qualquer loja de material de cozinha tem espátula. Qualquer um. Em loja de confeitaria, amêndolate, barra doce, loja Santo Antônio, chocolândia, todas elas têm. Você só tem que ficar de olho na qualidade, tá? Cuidado daquelas que são todas encapadas de silicone, porque às vezes elas são muito fraquinhas. Cuidado com aquelas que têm um desenho quadrado, porque elas não são legais para o que a gente faz. Elas são muito moles. Mas, gente, Mercado Livre, Amazon, Shopee, AliExpress são os melhores lugares que têm para vocês comprarem esse tipo de coisa, tá? Os melhores. Entra lá, faz pesquisa, compra, que você vai se dar bem. Muito melhor do que você sair doida atrás de espátula em loja, tá bom? Vai te dar muito mais trabalho. Entra, gente, ó. O mundo é online, tá bom? Usem a internet a favor de vocês. Agora, a gente tem esse tipo de espátula aqui, a gente usa bastante para fazer bolo, tá? Para alisar bolo. Então, ó. As espátulas anguladas. Eu só uso angulada, eu não uso espátula reta. Sabe aquela que é reta, parece uma faca? Eu não utilizo. Eu só gosto dessas. Então, eu sempre tenho uma grande. Por quê? E eu sempre tenho uma pequena. Porque quando eu estou espatulando em cima, se ela é reta, né? E eu estou aqui cobrindo, fazendo lisinho lá no meu bolo. Se ela é reta, ela me atrapalha, né? Vai chegar o Butter Queen aqui e vai encostar no meu dedo. Assim não. Então, isso daqui a gente usa demais. Essas que tem ponta, pontas arredondadas, pontas fininhas, são para fazer flores, detalhes diferentes no bolo, tá? A gente vai pagar aí, gente, dependendo da marca, do tamanho, de 20 a 60 reais em cada espátula dessa, tá? Então, ó, espátula de degrau. Colocar 20 a 60 reais, dependendo do tamanho. Fuê. Fuê, gente, tem diversos tamanhos, diversos tipos. O que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção quando vai comprar o fuê. Eu sou a doida do fuê, eu gosto muito, eu tenho coleção, eu tenho diversos. Eu uso todos? Não, não uso. Os que eu mais uso são esse, o rosinha, que eu adoro, que eu acho que ele não está aqui. A Bru olha para uma loja, se ela vê um fuê, ela já compra. Eu gosto muito de fuê. Esse de silicone eu não uso mais. Ai, Bru, meu fuê de silicone desencapou. Gente, com o tempo ele vai desencapar, tá? É batata. Esse que eu tenho aqui, ele é bem, bem, bem velhinho. É de uma marca cara. Às vezes vocês ficam assim, ah, se eu comprar da marca cara, não vai desencapar. Desencapa, gente. Não tem jeito, tá? Vai desencapar, não tem o que fazer. Com o tempo ele desencapa mesmo. Tanto que o rosinha que eu tenho, ele não desencapou ainda. Ele é muito maravilhoso. Mas eu não faço mais produção, né? A partir do momento que a gente faz produção, a gente usa muito mais. Então, o fuê, gente, para mexer uma massa de bolo mais aerada, para fazer um creme de confeiteiro que empelota, precisa, tá? Pelo menos um você precisa ter na sua cozinha. Eu escolheria um fuê forte, tá? Se você vai ter um só, escolha um forte, tá? Esse daqui, tá vendo? Cuidado com os que tem um arinho bem fininho, porque com o tempo ele solta o arame, tá? Escolha um bem forte. Tem uns que tem o cabo branco, que ele é bem colado e o arame ele é bem grosso. Serve muito bem, tá? Eu sei que tem bastante desse em loja de equipamento industrial de cozinha, né? Aqui em São Paulo tem uma rua que chama Paula Souza, que lá tem tudo de equipamento industrial. E lá tem os fuêzão bem, então, de inox, tá? Eu tenho grande, tenho pequeno, vai variar aí de 15 ao céu é o limite, dependendo do fuê que você quer, tá? Então, tem fuês que custam 80 reais, 50 reais, 40 reais. Mas um fuê bom, você vai pagar aí por volta de 50 reais, tá? Fuete. Lembra sempre de pesquisar na internet, tá, gente? Fuete. Fuete. O rosinha que eu tenho que não tá aqui, que eu amo de paixão, eu comprei na Tokstok. Quanto você colocou ali? 50 reais. Focou caro, hein? Você acha? Nossa, tá bem caro, eu achei. Então, vou pôr, o quê? 30? Nossa, 30 é tipo, já é um bom preço. É que depende do fuê, né? Mas 30 vai comprar um top. Tá bom. Tá bem legal. Saco de confeitar ou manga de confeitar, gente. Isso é uma coisa que também não dá pra ficar sem, tá? A gente usa muito, tem de várias marcas. Esse meu, por exemplo, ele não tem a rebarbinha, aquela colinha do lado. Mas em contrapartida, ele é mais molinho. Não dá, por exemplo, pra eu fazer um trabalho de bico com brigadeiro, que ele vai estourar. Mas pra colocar Butter Queen é excelente. Agora, tem outras marcas que são mais reforçados. Então, depende, tá? Mas vocês vão pagar aí, em média, de 70 centavos a 1 real em cada um. Aí, você vai ver, às vezes, vocês vão encontrar aí pacotes com 50, pacote com 100. Aí, vai ficando um pouco mais barato, tá? E aí, a marca, você que vai escolher. Tem Mago, tem Bricoflex, tem várias marcas. Então, ó, saco de confeitar. Opa. Vou colocar 1 real, tá? E aí, vocês pesquisem aí. Esse meu molinho, que eu uso bastante pra Butter Queen, é da Bricoflex, tá? Mas o que é resistente, eu uso da Mago. Ó, a marca Cake Brasil é muito boa pra manga. E aí, gente, vocês vão utilizando aí o que vocês preferirem. O que mais? Termômetro. É imprescindível? Não. É bom ter? Se você trabalhar com Butter Queen, sim. Butter Queen, gente, a gente precisa chegar numa certa temperatura do merengue pra gente conseguir bater. Se você trabalhar num lugar que é quente demais ou frio demais, né? No Beabá do Butter Queen 5.0 eu falo muito sobre temperaturas diferentes. A gente faz Butter Queen de tudo que é jeito lá. Com várias temperaturas pra vocês entenderem que ele dá certo de qualquer maneira. Mas o termômetro, ele dá um pouco mais de segurança pra gente. Primeiro, uma segurança que meu ovo, minha clara chegou na temperatura certa. E segundo, uma segurança que meu creme vai estar estável. Porque às vezes o seu merengue tá quente demais, a sua manteiga tá quente demais, o seu lugar é quente demais, o seu Butter Queen vai ficar mole. Então, o termômetro, ele é realmente muito legal a gente ter pra utilizar, tá? Isso daqui, gente, é um termômetro de sonda. A gente tem termômetro de sonda onde o aparelhinho já é acoplado assim na sonda, ó. Ele funciona muito bem e aí vocês vão pagar um pouco mais barato, tá? De 25 a 70 reais. Esse meu aqui, ele, ai meu Deus, ele tem timer, ele é um pouquinho mais fresco, tá? Eu paguei mais carinho nele, eu sempre um pouquinho, não lembro o preço. Mas, ele é legal ter. O bom desse termômetro aqui é que você taca lá dentro da panela e esquece, tá? Você esquece ele lá dentro. Agora, o de sonda, às vezes, ele estoura por conta da temperatura. Então, ah, eu vou fritar alguma coisa porque a temperatura tem que estar alta. Ou fazer uma calda de açúcar, que é uma calda alta, é legal que você pode largar lá dentro, tá? Você larga lá dentro, ele não estoura. Isso daqui é um termômetro pra calda de açúcar também. É um termômetro de... Ai, gente, esqueci o nome, mas vocês vão saber. Daqui a pouco vocês... Isso! A gente larga lá dentro também, ó. Ele é termômetro maravilhoso pra fazer bala, pra fazer calda de açúcar. É um termômetro de calda de açúcar, ó. É, então, termômetro. Candy deep fry, ele chama aqui. Então, ó, ele tem até coisa pra fazer frango e pra fazer doce, pra fazer bala, tá? Então, vai fazer fritura, vai fazer calda de açúcar. Coisas que a temperatura tem que estar muito alta, é legal. Mas esse aqui também serve muito bem porque ele é de sonda, tá? E o infravermelho. O termômetro de infravermelho é legal pra quem trabalha com chocolate. Porque ele mede a temperatura da superfície. Ele não vai medir, por exemplo, eu bati um merengue e boto lá dentro, ele não vai medir a temperatura interna. Ele só vai na superfície. Então, esse daqui é bom pra quem trabalha com chocolate, tá? Então, gente, de 25 a 100 reais você compra um bom termômetro. Gente, espátula, tá? A gente tem alguns produtos pra espatular bolo. A gente tem plástico, a gente tem acrílico e a gente tem inox, tá? Todas dá pra espatular bolo? Sim. Todas vão ter um bom resultado? Sim. Mas cada uma vai ter um resultado diferente. A gente tem esses três tipos de materiais quando a gente fala de espatular bolo. O único que eu não gosto é o de plástico. O que que acontece com a espátula de plástico? Com o tempo ela vai soltando fiapo, ela vai ficando comidinha e ela vai deixando meu bolo feio. Tá? Se ela tiver nova, ela funciona bem. Só que eu não acho que ela dá um acabamento tão lindão no bolo. Bruna, eu só tenho grana pra investir nessa espátula. O que que eu faço? Manda ver. Manda ver, tá? Compra, tá tudo certo. Você vai conseguir usar, tá tudo bem. Não é das minhas preferidas, mas dá pra gente utilizar muito bem a de plástico. As de acrílico, gente, elas são mais afiadas, sabe? Então quando você passa, o bolo fica bem retinho, bem lisinho. Só que ela tem apenas uma desvantagem pra adnox. Não dá pra aquecer. A de nox, por exemplo, pra gente fazer bolo espatulado preto com buttercream preto. Isso, gente, eu tô falando de buttercream, tá? Eu não sei, não sei se dá pra fazer com outro tipo de cobertura. Eu sou especialista em buttercream. Quando a gente tá, por exemplo, fazendo buttercream preto, pra ele ficar mais pretão ainda, que ele fica mais lindo ainda, dá pra gente aquecer a espátula de nox e passar no bolo. Vai dar um brilho absurdo, vai tirar a bolha, fica perfeito. Então a única desvantagem que a espátula de acrílico não tem pra de nox é essa, tá? Porque de resto ela é muito perfeita. Mas também a gente tem uma diferença de valor. Isso daqui é uma espátula de temperar chocolate. Ela é caríssima aqui no Brasil. Sei isso, uns 180 reais. Da última vez que eu vi que o dólar tava mais baixo, né? Agora deve tá mais lá. É a de nox. Só que tem outras espátulas de nox de várias marcas aqui no Brasil com valores muito mais acessíveis. Não precisa ser essa, tá? Então vocês vão pagar aí entre 20 a... O céu é o limite. Entre 20 a 100 reais uma boa espátula, tá? Aí depende o que você vai querer. Eu vou colocar uma média de 70 reais. Acetato. Acetato pra mim é uma coisa indispensável, tá? Não dá pra fazer bolo sem acetato. Na minha opinião, bolo perfeito, maravilhoso, bem montado. Acetato pra mim é um item indispensável. Pra mim, bolo perfeito só com acetato. Um rolo, né? Uma tira de 4 metros, de 15 centímetros de altura por 4 metros da BWB, 10 reais. E o acetato, gente, o legal dele é que você pode lavar e reutilizar. Então, comprou 4 metros, vai lavando e vai reutilizando. Não é algo que eu tenho que usar, jogou no lixo. Começou a rachar, começou a ficar ruim de usar, entortou, aí você joga fora. Mas lavou, deixou retinho, né? Eu pendurava. Eu ia pendurando num varal que eu tinha, eu deixava tudo penduradinho num lugar fechadinho. Não pode pegar nada, tá, gente? Cuidado. Dá até pra passar um álcool 70 depois que lavou, pra ele também ficar um pouco mais limpinho. Secou, eu enrolava e guardava. Então, dá pra usar. Bru, esse acetato mais molinho, você compra na Mendolati? Não. Esse acetato mais molinho, eu comprei na Barra Doce. Eu achei lá. Eu não sei a marca dele, tá, gente? Mas eu achei lá na Barra Doce. Na loja física, eu não sei se tem no online. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, pra vocês terem aqui. Como itens aí, pra começar do zero, de quanto custa, pra vocês terem uma noção. Lembra, Mercado Livre, Amazon, Shopee, AliExpress, pesquisem na internet. E lembre que a gente já postou lá no nosso feed agora a nossa foto aqui da nossa live. Comentem lá pra mim qual foi o primeiro utensílio que você comprou e que é indispensável pra você, pra eu saber. E um beijo pra vocês. Beijo. Beijo.